Uma equipe de investigação da Delegacia de Homicídios foi recebida a bala na Vila Caique, região do Morro do Galo, grande região do Promorá. Os policiais estavam passando quando se depararam com dois homens armados. A abordagem foi feita, eles atiraram, a polícia teve que revidar. Um foi baleado, levado para o HUT e o outro preso aqui na Delegacia. É isso aí, a gente estava fazendo uma investigação a respeito daquele tiroteio que hoje está com oito dias, que teve duas pessoas baleadas, inclusive uma mulher. No hospital do Promorá. É, ali um rapaz que foi baleado ia sair no hospital, estava fazendo uns curativos e a mulher ia passando. Até agora o que leva à investigação é que eles não foram bala perdida não, que eles foram para matar a mulher. Para matar a mulher. Segundo os primeiros levantamentos, isso aí mais na frente ainda vai ser detalhado. Mas o que vamos falar agora sobre essa ocorrência de hoje. Esses indivíduos são suspeitos porque eles sempre vão lá atirar nessa região, o desafeto deles. O Guerreirinho e esse outro rapaz que é menor, inclusive já respondendo por dois homicídios. Esse que acabou de chegar aqui preso, né? Sim. Apreendido, que ele não pode dizer que foi preso. Esse rapaz aí já é acusado de dois homicídios. E o Guerreirinho já foi por mais de quatro homicídios, na época de menor e agora como maior. O Guerreirinho foi baleado e foi levado para o HUT? Foi, duas armas, um simulacro e uma pistola 380. A pistola ele dispensou, ele atirou contra a nossa viatura e dispensou a arma. Aí a gente deu um ou foi dois disparos de contenção e foi atingido na perna dos meus moderados para atirar de combate e ele está no hospital. Todos eles respondem por homicídio. Inclusive o Guerreirinho é um dos elementos mais salientes aqui da nossa área. É, mas saliente, porque bandido pesado ele não é, ele é um saliente. Desafia todos eles, vai atirando ali naquelas regiões, baleando pessoas inocentes. Não é a primeira pessoa inocente, muitas pessoas inocentes já foram baleadas. Mas agora ele foi pego com um simulacro e droga, agora ele vai para a cadeia, que é o lugar onde deve ficar. Tá certo, obrigado ao Lorival que estava nessa diligência na Zona Sul. Como disse, o Guerreirinho está sendo atendido nesse momento no Hospital de Urgências de Teresina. O outro, esse menor que nós estamos mostrando a chegada dele aqui na Delegacia de Homicídios, está sendo ouvido nesse momento aqui pelo delegado, aqui um dos delegados da Homicídios. Portanto, troca de tiros entre polícia e dois indivíduos na Zona Sul, acaba com um baleado e outro preso.